Agora tenho uma nova feita de moda para estriar Vinha saia velhinha, toda lantinha de andar a bailar Agora tenho uma nova feita de moda para estriar Vinha saia velhinha, toda lantinha de andar a bailar Vinha saia velhinha, toda lantinha de andar a bailar Vinha saia velhinha, toda lantinha de andar a bailar Vinha saia velhinha, toda lantinha de andar a bailar Vinha saia velhinha, toda lantinha de andar a bailar Vinha saia velhinha, toda lantinha de andar a bailar Vinha saia velhinha, toda lantinha de andar a bailar Vinha saia velhinha, toda lantinha de andar a bailar Obrigado.